Bem-vindo à casa dos benenosim, os anjos ciumentos de Moshe. Quando Moshe, por ordem do Senhor, subiu ao céu para buscar a lei, os anjos se rebelaram. O homem é malvado, mentiroso, pecador, diziam os anjos. A Torá deve permanecer conosco no paraíso. Porém Moshe lhes respondeu assim, anjos do paraíso. A Torá diz, eu, o Senhor, os tirarei da terra do Egito. Vocês estiveram no Egito? Por acaso foram escravos do faraó? A Torá diz, não terão outros deuses além de mim? Por acaso, vocês vivem entre pagãos de forma a servir outros deuses? A Torá diz também, guardarão o sábado. Por acaso, vocês trabalharão para que os mandem descansar? A Torá diz, honrarás teu pai e tua mãe. Os anjos têm pai e mãe? Percebem como a Torá não lhes serviria para nada? Então, os anjos compreenderam e cada um deles ensinou algo a Moshe, inclusive o anjo da morte. Shavuot comemora o aniversário da entrega de Torá, repleta de regras e restrições. A Torá norteia a nossa vida buscando uma leitura de nossas atitudes, ampliando o nosso conhecimento do mundo que vivemos, oferecendo sentido e direção, percebendo-o como um chão de paz e certeza. Shavuot também celebra a festa das semanas, a época da colheita, mostrando-nos que para tudo existe um momento certo, o tempo de plantar e o de colher. Colhemos o que plantamos, festejamos para comemorar os frutos de uma boa colheita. A espera é intensificada nesta difícil relação com o tempo e a celebração do encontro, de saber que Deus está presente em cada uma de nossas vidas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Shalom! Tchau! 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 Tchau!